Hoje é um dia de muita alegria. É um sonho, uma grande conquista para a Colatina, para o colatinense, mas principalmente para quem utiliza da saúde, a sua família. Nós estamos aqui, fachada nova, mas a obra não é só da fachada. A obra é ali embaixo da radioterapia, é aqui da recepção infantil pediado, é ali da recepção do adulto, são os leitos novos, são as cadeiras de acompanhantes novas, são, enfim, tantas melhorias, até o refeitório, a alimentação do acompanhante, hoje, estar numa melhor condição, reformada, para receber você com mais dignidade. Porque o paciente procura saúde quando ele mais precisa de carinho, amor e atenção. Este é um pouco do nosso trabalho, é um pouco da nossa luta para ver Colatina melhor, uma saúde mais digna e justa para todos nós. Vamos juntos! O rezo não para, o Espírito Santo não pode parar e Colatina precisa de gestão para avançar. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto